Eu sou fraco e sem vigor Ao teu lado quero andar Sempre mais a te amar Cada dia quero orar Seja assim, meu Jesus, seja assim Neste mundo aterrador Se eu cair, ninguém se importa Quem está em meu favor Sei que és tu, Jesus, meu protetor Ao teu lado quero andar Sempre mais a te amar Cada dia quero orar Seja assim, meu Jesus, seja assim